O Equador segue em estado de emergência por causa da onda de violência recente que assola o país. Pelo menos 178 pessoas estão como reféns nas prisões do país. É pra lá que a gente vai pra conversar com a enviada especial da CNN, Luciana Tadeu, que está em Quito, capital do Equador. Luciana, conta pra gente um pouquinho como é que está esse panorama. Ainda esse clima extremamente tenso, essa situação de muita preocupação com essa onda de violência. Traz os detalhes pra gente. Uma ótima tarde pra você. Boa tarde, Clarissa. Clima muito tenso e de medo ainda, principalmente em regiões onde houve atentados desses grupos de narcotraficantes que o governo, a partir de um decreto que declara que existe uma guerra, um conflito armado interno aqui no Equador, classifica como agrupações terroristas. Ontem aqui, eu estou num bairro no sul de Quito, chamado Las Condes, e ontem à noite um motoqueiro se aproximou daqui, colocou um explosivo no chão diante de uma unidade de polícia comunitária. Isso é um centro pra polícia patrulhar aqui a região, que foi construído com os moradores colocando dinheiro pra que existisse algum tipo de segurança pra vizinhança. E aí, ontem, um motoqueiro veio e colocou um explosivo no chão, na frente dessa unidade e conseguiu derrubar a parede e quebrar a janela, Clarissa. Se você quiser, eu atravessei a rua aqui pra mostrar toda essa unidade pra você, mas eu vou tirar aqui a câmera do tripé e vou atravessar a rua pra mostrar pra você os escombros, porque os moradores me contam, licença, eu vou virar aqui, os moradores me contam que o estrondo foi tão forte que foi escutado a três quadras daqui. Eles dizem que algumas casas da região chegaram a tremer por causa da força dessa explosão, os carros, o alarme dos carros começou a tocar e vocês podem observar na imagem aqui que tem um buraco no chão, que foi exatamente onde esse explosivo foi deixado e o explosivo conseguiu derrubar a parede dessa unidade de polícia comunitária. E aqui, quando a gente vai vendo todos os destroços, tem um vidro caído, a janela completamente estilhaçada, a gente só vê os restos de vidro aqui e até uma estrutura de ferro aqui que caiu com a força dessa explosão. Então, ironicamente, uma placa aqui que diz Pitincha, que é o nome dessa região, Pitincha Segura. Toda a área que está delimitada com essa faixa de perigo, porém não tem nenhum policial aqui. E isso é uma coisa que a gente vê ao longo de toda a cidade de Quito. A gente percorre a cidade por vários quilômetros e a gente não vê militares e a gente não vê policiais, apesar desse estado de exceção que foi declarado desde segunda-feira. A finalidade era justamente patrulhar as ruas da cidade para encontrar o fugitivo, que é considerado o criminoso mais perigoso do país. Mas a gente aqui, pelo menos na capital equatoriana, a gente não vê presença nem militar nem policial nas ruas, Clarissa. Aqui nessa região, os moradores me pediram para não mostrar a fachada das lojas. Teve uma loja que teve duas janelas quebradas pela força dessa explosão, mas eles me pediram, por favor, não mostra a fachada, não tira foto dos vidros quebrados, que podem identificar que loja é, com muito medo de serem identificados, porque não se sabe quem colocou esse explosivo aqui, que gerou essa detonação. E todos com muito medo de falar, muito medo de dar declarações. As pessoas às vezes se aproximam para contar alguma coisa, aí eu falo, me passa o seu nome, né, para a gente publicar um texto no site da CNN. Me falam, não, de jeito nenhum, não vou me identificar, não pode tirar foto, não pode fazer imagem. Então, as pessoas até se aproximam para falar, mas com muito medo de se identificar, Clarissa. Luciana, quando a gente vê uma situação, assim, de muito medo para a população, criando essa tensão tão grande, é muito comum a gente ver as próprias autoridades do país fazendo um movimento mais intenso para tranquilizar, para tentar acalmar a população diante desse quadro. Como que está sendo essa comunicação por parte do governo aí do Equador? Está conseguindo convencer de que a situação vai ser controlada em algum momento? Como que está sendo esse diálogo? Olha, a Polícia Nacional está muito ativa nas redes, divulgando ao longo de todo o dia, desde segunda-feira, tudo que tem feito para prender pessoas que eles consideram que são vinculados a esses grupos terroristas, que eles qualificam como terroristas, têm publicado muitas informações sobre prisões, sobre explosivos, por exemplo, desculpa, eu quase falei em espanhol aqui. Há poucos quilômetros daqui, em uma ponte, hoje pela manhã, foi deixado um explosivo não detonado. E a Polícia Nacional divulgou o vídeo de quando eles finalmente detonaram esse explosivo para que não representasse mais nenhum risco para a população. Eles também estão muito ativos, Clarissa, para desmentir fake news, porque desde terça-feira, principalmente, quando a situação se deteriorou muito, a situação de segurança se agravou muito por aqui, muitas fake news foram divulgadas. Eu apenas cheguei em Quito, assim que eu pisei em Quito, quando eu cheguei em Quito, me falaram, olha, teve um tiroteio em uma zona comercial. E aí eu falei, ah, mas está confirmada essa informação? E aí depois descobrimos que era somente um rumor que estava circulando aqui. Então, isso é muito comum. Um ônibus se incendiou, mas foi por uma falha elétrica. Mas como a gente está nesse ambiente de incerteza, as pessoas acham que foi por algum atentado dessas organizações criminosas. A polícia está se empenhando em tentar acalmar a preocupação da população, publicando isso é fake news, as prisões e as apreensões que têm feito ao longo desses dias. Além disso, Clarissa, as Forças Armadas e a Polícia deram uma coletiva conjunta ontem, dando diversas informações. Por exemplo, falaram que foram capturadas dezenas de armas, 418 munições, falaram que há 329 pessoas presas, pessoas que eles classificam como terroristas, falaram em 41 reféns resgatados, 5 pessoas abatidas, pessoas que eles classificam como terroristas, 3 grupos terroristas enfrentados e também esclareceram que nenhum refém foi assassinado. Uma informação aí que traz tranquilidade para familiares, né? Há muitos agentes penitenciários, como você mencionou, que foram feitos de reféns e continuam como reféns nas prisões. Tanto agentes penitenciários como pessoal administrativo, uma cifra que se eleva aí a 178 pessoas, Clarissa. Muito obrigada, Luciana Tadeu, que está acompanhando tudo bem de pertinho lá em Quito.